Olá, Bastião Beck aqui pra vocês, olá gente, trazendo aqui a SPC fim de ano, vai ser bom demais, fazendo aqui uma retrospectiva maravilhosa pra você, vou receber dois convidados especiais pra vocês, Felipe Wagner também, Alexandre Wagner, que é isso, vão ter suas opiniões também e vamos relembrar algo que aconteceu, quero convidar todos vocês pra navegar comigo e assistir, ficar junto com a gente. Pois é gente, eu também vou estar aqui, aí dentro da sua telinha. E aí pessoal, eu também vou estar aqui com esse grande especialite pedindo aqui da TV, a SPC.